Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar começando mais um vídeo no meu canal, espero que vocês gostem. Não reparem essa cara de cansada, essas olheiras, é porque eu acordei cedo pra ir na reunião do meu filho e não dormir, né, até agora. Eu gosto de dormir um pouquinho de tarde, mas hoje eu estou sem tempo, muita coisa pra fazer. Eu tenho que arrumar a bolsa e eu vou estar gravando tudinho pra vocês. Mas já fui, ó, fiz minha unha também, fui lá na Glória, né, no mercado, mas essas partes eu não gravei pra vocês, tá bom? Já vou logo adiantando e vou começar a gravar de agora pra frente. Vou arrumar a bolsa, vou estar mostrando tudinho pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativam o sininho. E bora pro vídeo! Galerinha, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estar levando, não com muito detalhe, tá? Mas eu vou estar mostrando e é isso. Ó, aqui eu vou levar 4 bermudas pro meu marido, 3 camisetas e 2 blusas de manga, que eu vou colocar na mala. Ó, daqui são as peças íntimas deles, não posso mostrar muito. Daqui é do Matheus, 2 blusas e 2 camisetas, tô preferindo levar assim. Fora que ele vai vestido, né? Aí, ó, 4 bermudas. Do Matheus, do Kevin também, ó. 4 bermudas pra cada uma, tô levando. Meu, 2 bermudas, 1 blusa, 1 camisola e 1 vestido. Fora que eu vou vestida, né? E aqui minhas peças íntimas, minha touca de cetim. É isso, gente. Eu vou estar arrumando aqui e peço que vocês continuem assistindo o vídeo aí. E não se esqueça de deixar o like, hein? Ah é, gente, também esqueci de falar. Nossa, tá estourando. Pera aí. Esqueci de falar. Eu também já coloquei aqui nessa sacola aqui. Eu não tenho mala, tá? E também não precisa. Porque é pra perto que eu vou. Normalmente é ali. É, aí... Eu coloquei aqui. Ui! Na sacola. Toalha de banho, ó. Duas toalhas de banho. Só vou levar duas, porque senão fica muita coisa. Um lençol só. E minha canga, se caso eu precisar. Aí eu vou começar a arrumar a bolsa agora. Das crianças. E depois eu vou arrumar a minha. Nem tudo que tá aqui. Nem tudo. Eita! Nem tá tudo ali o que eu vou usar. Tem ainda os produtos de higiene. Mas eu vou indo pegando aos poucos. Porque senão eu vou atacar uma taxa cheia de coisa. Nossa, tá muito claro. Vou colocar os seis no alto. Colocar os seis no alto é que fica melhor. Só fica estourando. Não sei porquê. Mas tá bom assim agora. Agora, jóia. Ó, aqui dentro eu já coloquei. Três lusas. O meu filho. E é isso, gente. Agora eu vou começar a guardar tudo. Então, eu vou colocar a sopa aí. Sim. Tchau. 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 Arrumei. Algumas coisas ainda eu não coloquei na bolsa, por quê? Nós vamos tomar banho ainda, tem que usar escova de dente, né? Tem que usar creme, perfume, então eu não coloquei na bolsa. Mas quando eu usar, eu vou pegar e vou colocar ali dentro. Mas de início é isso, por enquanto. Agora eu vou dar uma barridinha na minha casa e depois tomar um banho, né? Pra ficar preparada, né? Quando o marido chegar, todo mundo tá pronto, só esperando ele chegar pra nós ir. E, gente, ah, meu amigo que vai vir me buscar, nós vamos de carro, nós não vamos de ônibus. Porque é ruim, né? Pra carregar um monte de bolsa e eu vou levar meu vitilador também, né? Aí nós vamos de carro. Aí eu vou passar uma vassourinha aqui no chão. Eu vou deixar filmando um pouco pra vocês acompanhar. Já lavei a vasilha lá da cozinha, que não tinha muito. Mas também pra não deixar a vasilha na pia, né? Deixar tudo limpinho. E apesar que a casa vai ficar fechada, quando eu chegar vai tá só a poeira, mas eu vou passar uma vassourinha pelo menos pra... Só pra me sair... Deixar minha casa limpa. Que eu gosto. Mas... É... É isso, gente, é. Vou gravar aqui. Acompanhe... 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 Se o meu chão, eu vou me dar em mim quando eu sei que você é meu Gea-mei-en-chance Eu quero o que você quiser, eu vou encontrar balanço Baby, eu vou te dar um chance Eu acredito que eu vou te dar um minuto para lá Baby, eu vou te dar um chance Eu quero o que você quiser, eu vou encontrar balanço Baby, eu vou te dar um chance Eu quero o que você quiser, eu vou te dar um minuto para mim quando eu vou te dar um minuto para lá Just take a look at yourself Do you really think it's gonna help If you always fighting yourself Trying to forget how you felt Just take a look at yourself Can't even be your own friend Cause you're always stuck in your head How do you think it's gonna Nothing that they could do Morri Gente, eu vou mostrar para vocês como que está Gente, tem dois dias que eu limpei a casa, dei faxina na casa E eu estava sentindo poeira no chão Vou mostrar para vocês o tanto sujeira que eu tirei E quem se identifica também que vai limpa limpa a casa e quando vê tudo sujo Escreva aí nos comentários para nós trocar ideias Vou estar mostrando para vocês aqui como que está De poeira E olha que eu nem varri tanto assim Só varri assim A sala, a cozinha eu já tinha varrido E... Abaixei, Matheus, um pouquinho, fazendo um favor A minha cozinha eu já tinha varrido Lembrando Já tinha limpado Já tinha lavado a vasilha lá É... Só varri a sala e os dois quartos Olha a sujeira Vou ver se dá para vocês verem Dá para vocês verem, gente Olha isso Meu Deus Como assim? Eu dei faxina tem dois dias só Dois dias E já tirei esse tanto de poeira da casa Gente, aí Agora Eu vou ali tirar com a pá Né? Porque Nossa, olha aqui Está quente demais É... Eu vou tirar o lixo ali com a pá agora E mais tarde eu filmo mais um pouquinho para vocês Porque Eu vou colocar meu filho para tomar banho Já coloquei um Vou colocar o outro Porque já é quatro horas da tarde A hora está passando rápido Quatro e nove agora E... E quando eu estiver indo Eu vou filmar para vocês um pouco No caminho E quando eu chegar lá Aí eu vou finalizar o vídeo E vou começar outro É isso, gente Até daqui um pouco Gente Estou pronta Só esperando meu amigo chegar Para me pegar O que vocês acharam do meu look Também tem aí A mãe está... O... O marido já chegou Ele que está me filmando Cinegrafista Tem isso também Tem isso também Aí eu vou indo gravando para vocês No caminho Chegar lá Eu mostro para vocês também E é isso A novelinha A novelinha comendo Solta Quem é que botou nesse canal Falando nisso? Não, quem foi que ligou a televisão? É só ver Aguarde a cena dos próximos capítulos Olha dessa novelinha Olha dessa novelinha A novelinha comendo Tchau 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 Gente, cheguei aqui, ó Na casa da minha amiga Vocês lembram dela? Quem lembra, comenta aí É, comenta aí, tá? E eu vou estar finalizando o vídeo agora Porque eu vou lá na casa Da mãe da minha amiga Que lá boia E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho Para chegar notificações dos próximos vídeos Tchau Dá tchau 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 Tchau